Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, que me amas. Dá-me o gole da vontade, divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Tema, dia 6 do 5, dia 26, volume 26, 14, 4 de junho de 1929. Conforme a alma vai fazendo a divina vontade, assim esta se expande e faz crescer a vida divina. Vinda na alma e a alma cresce no seio de seu Pai Celestial. Quem vive nela chama a viver toda a criação. Quem sai da divina vontade, ele sai, mas seus atos ficam. Meu abandono no Fiat continua. Sinto em mim tal necessidade de viver nele, que para mim se tornou o mais necessário que minha própria natureza. Aliás, a natureza, sinto mudada na vontade de Deus. Sinto que está perdida nela e em todas as coisas. Em vez de me encontrar a mim mesma, encontro aquele Fiat que me diz Eu sou a tua vida, corre. Corre sempre em mim. No mar da minha luz, para viver dos meus atos, da minha santidade, da minha felicidade, de todos os bens que eu possuo. Mas enquanto navegava o mar no Fiat divino, o meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e me disse Minha filha, conforme a alma vai agindo em meu querer divino, assim ela se expande. Crer divino se expande mais na criatura, de modo que cada ato a mais feito nele, tanto crescimento a mais faz nela. Assim se vê crescer em modo admirável a vida divina na criatura. Mas não é tudo conforme cresce a vida divina na criatura, ao mesmo tempo, por quantos atos a mais faz em meu Fiat divino, tanto mais cresce a criatura no seio de seu Pai Celestial. O Ser Supremo abre seu seio e encerra esta feliz criatura para fazê-la crescer a modo divino, para vesti-la com vestidos reais, para lhe proporcionar alimento com suas mãos, para embelezar de rara beleza. Todo o céu fica surpreso, arrebatado ao ver que no seio de seu Criador cresce uma criatura, e dizem entre eles, alguma coisa grande fará dela, que a ama tanto e a guarda tanto que a faz crescer em seu seio paterno. E todos esperam o pleno crescimento desta criatura para ver o que será dela. Por isso, o prodígio de viver no meu querer é singular. Ele comunica tal poder a quem vive nele, que entra em toda parte, e o próprio Deus ama e a quer fazer crescer no seu seio divino. Além disso, é tal e tanta potencialidade e difusão do ato feito em minha divina vontade, que onde quer que se difunda, se estende no céu e chama como a pensar as estrelas. Se estende no sol e chama a lista a luz. Invesse o ar, o vento, o mar e chama a lista os pássaros. A força do vento, as águas e os peixes, e pondo-os todos em ordem, diz a todos com o seu ato. Inclinem-se e adoremos com dupla homenagem ao nosso Criador. Aquele Fiat que nos criou está em meu ato, e eu quero criar com ele novo amor, nova adoração e glória ao nosso Criador. E não só se estende em todas as coisas criadas, mas se estende nos atos da Virgem, em todas as ações que eu fiz na Terra, nos atos do seu Criador, nos de todos os santos, do primeiro ao último. A todos chamo para lhes passar a lista e faz correr dentro deles a nova vida de amor, de adoração, de glória, aquele que a criou. Pode-se dizer que onde quer que esteja, minha divina vontade se estende o ato da criatura feito nela. Além do inferno, até no inferno, sentem a potência de uma criatura que opera no meu Fiat divino. Porque assim como todo o céu sente a nova felicidade, a glória e o novo amor do ato da criatura feita em meu querer, assim o inferno sente o novo tormento daquela vontade divina que rejeitaram. E quem, enquanto está com eles, com justiça está para os atormentar. E cada vez que a criatura trabalha nela, sentem o peso da justiça mais grave sobre eles e se sentem queimados demais. Assim, como nada foge do meu Fiat divino, assim nada foge a quem trabalha nele. E cada vez que repete seus atos, tantas vezes faça, para estar segura de que ninguém falta em seu ato, de dar a nova glória, adoração e amor a esse Deus treves e santo. E aquela vontade divina que, com tanto amor, lhe faz lugar para fazê-la viver nela e a faz estender-se em sua interminabilidade. Depois disso, eu estava fazendo meu giro no Fiat divino e eu estava recolhendo todas as coisas criadas, todos os atos das criaturas, para formar deles um único ato, na unidade dele. E meu amado Jesus adicionou, minha filha, só minha divina vontade possui o ato único e em sua unidade abraça tudo, faz tudo, dá vida a tudo, mas enquanto faz um só ato, este ato tem a fonte de todos os atos juntos, que enquanto são efeitos do ato único, se espalham em tudo o que é criado e descem a bem das criaturas como atos reais, enquanto na unidade do ato único do Fiat divino é sempre um só ato, tanto que jamais separa de si um só efeito, nem o pode separar, porque todos os efeitos formam a unidade do seu ato único. Acontece como ao sol, uma é a luz, uma é o ato de luz que continuamente manda a terra, mas esta única luz, assim que toca a terra, os efeitos são inumeráveis e reais. Então é verdade que à medida que a luz toca a terra, se veem os efeitos transformados em atos, de modo que se vê a variedade das flores, das cores às flores, a diversidade das doçuras aos frutos e tantas outras coisas. Acaso o sol perdeu um só dos seus tantos efeitos que como atos reais tem comunicado a terra? Ah não, zeloso os conserva em seu único ato de luz, muito mais que a força, a plenitude do seu ato de luz está formado por todos os efeitos que ele possui. Assim, que o sol símbolo de minha vontade divina possui inumeráveis efeitos, os dá como atos reais a terra, sem perder nenhum, e faz sempre um ato só. Se isto faz o sol criado por nós, muito mais o faz minha divina vontade. Agora, minha filha, o homem com sua vontade saiu da unidade da minha, e todos os seus atos perderam a força da unidade e permaneceram espalhados. Que em um ponto e em outro, divididos entre eles, estes atos humanos, não tendo unidade, não tem fontes de efeitos, nem plenitude de luz, e por isso são símbolos daquelas plantas e flores que crescem sem sol, e como estão espalhados e divididos entre eles, não tem força duradoura, e crescem míseros e descoloridos. Onde que está? Perdi. Depois disso, estava fazendo meu giro no feto divino, eu estava recolhendo todas as coisas criadas, todos os atos das criaturas, para formar deles um único ato na unidade dele, e meu amado Jesus adicionou, minha filha, só minha divina vontade possui o ato único, e em sua unidade abraça tudo, faz tudo, dá vida a tudo, mas enquanto faz um só ato, este ato tem a fonte de todos os atos juntos, que enquanto são efeitos do ato único, se espalham em tudo o que é criado e descem a bem das criaturas, como atos reais, enquanto na unidade do ato único do feto divino, é sempre um ato só, tanto que jamais separa de si um só efeito, nem o pode separar, porque todos os efeitos formam a unidade do seu ato único, acontece como ao sol, um é a luz, um é o ato de luz que continuamente manda a terra, mas esta única luz, assim que toca a terra, os efeitos são inumeráveis e reais, então é verdade que à medida que a luz toca a terra, se veem os efeitos transformados em atos, de modo que se vê a variedade das cores das flores, a diversidade das doçuras dos frutos, e tantas outras coisas, acaso o sol perdeu um só de tantos efeitos, que como tantos atos reais, tem comunicado a terra? Ah não, zelosos conservem seu único ato de luz, muito mais que a força, a plenitude do seu ato, está formado por todos os efeitos que ele possui, assim que o sol, símbolo da minha vontade divina, possui inumeráveis efeitos, os dá como atos reais a terra, sem perder nenhum, e faz sempre um ato só, se isto faz o sol por nós, muito mais o faz minha divina vontade, agora minha filha, o homem com sua vontade saiu da unidade da minha, e todos os seus atos perderam a força da unidade, permaneceram espalhados, quem em um ponto, quem em outro, e divididos entre eles, estes atos humanos, não tendo unidade, não tem forças, não tem fontes de efeitos, nem plenitude de luz, e por isso, são símbolos daquelas plantas e flores, que crescem, sem o sol, e como estão espalhados, e divididos entre eles, não tem força duradoura, e crescem míseros e descoloridos, assim que o homem, fazendo a sua vontade, perde a unidade com a minha, perde a fonte da vida, perde a plenitude da luz, agora, quem vive no meu querer divino, vai recolhendo todos os bens espalhados, pelas criaturas, e deles formam um só ato, e estes atos chegam, a ser direito, de quem faz e vive em meu fiat divino, não há bem, que não possa tomar, quem vive em meu querer, com a força abelocadora dele, chama, recolhe, e une todos os atos juntos, e ordenando-os todos em meu fiat, e dá tudo, e lhe dou tudo, depois disso, estava seguindo meus atos, no querer supremo, e milhares de pensamentos, se acumulavam em minha mente, sobre as tantas maravilhas suas, mais que para me estender muito, digo, só o que me disse Jesus, minha filha, o que se faz em minha divina vontade, fica perdido nela, e assim como é inseparável a luz e o calor, e se se extingue a luz, fica extinto o calor, e se se dá vida a luz, por sua natureza, a luz faz surgir junto a vida do calor, assim os atos da criatura feitos nela, são inseparáveis de meu querer, muito mais que não está sujeito a extinguir-se, porque a luz é eterna e imensa, e por isso que Adão saiu de dentro da minha vontade, quando pecou, mas seus atos ficaram nela, ele pôde separar-se de seus mesmos atos, mas seus atos feitos em meu querer, não puderam sair, nem separar-se, porque já tinham formado sua vida de luz, e de calor nela, o que entra em minha vontade, perde a vida nela, formam a mesma vida, e perdem os direitos de sair, e meu querer diz, estes atos foram feitos em minha casa, em minha luz, os direitos são meus, e não há força nem humana nem divina, que possa fazer sair, e separar um ato, feito pela criatura em minha vontade, eis porque os atos de Adão feitos nela, antes de pecar, estão como ato primeiro, dos quais depende a criação, e os atos das gerações humanas, agora suponha que você saia, de dentro da minha vontade, você sai e fica fora, mas suas ações não saem, nem tem direito de sair, nem podem, e até que você esteja em meu querer, seus atos são meus, e são teus, mas se você sair, você perde os direitos, e como foram feitos, no reino da minha divina vontade, e não no humano querer, ficam como direitos meus, apesar de serem vistos, e conhecidos como feitos por ti, agora você deve saber, que tudo o que você faz em meu filho, servirá como ato primeiro, às outras criaturas, para viver no reino dela, como ordem, regime, e vida daqueles que vivem, no reino do meu filho, por isso, te recomendo, tanto girar nele, te vigio, te acompanho, muitas vezes, eu faço junto contigo, porque não só servem para ti, mas devem servir como atos primeiros, e como modelos de quem deve viver, no reino do meu filho divino, ó, que trecho grande, meu Deus, muita coisa, né, uau, nem sei, como começar a comentar aqui, vamos ver, meu Deus, é muito grande, então, vamos lá, meu abandono contínuo, continua, meu abandono no Fiat, continua, sinto em mim, tal necessidade de viver nele, que para mim, se tornou mais necessário, que minha própria natureza, interessante, aliás, a natureza, sinto mudada, na vontade de Deus, uau, sinto que está perdida nela, e em todas as coisas, em vez de me encontrar a mim mesma, encontro aquele Fiat, que me diz, eu sou tua vida, corre, corre sempre em mim, no mar, da minha luz, para viver dos meus atos, da minha santidade, da minha felicidade, de todos os bens que possuo, uau, nem tenho o que falar, de tão lindo que é isso, né, mas enquanto navegava o mar do Fiat divino, mas enquanto navegava o mar do Fiat divino, meu doce Jesus moveu-se dentro de mim, e disse, minha filha, conforme a alma vai agindo, em meu querer divino, assim, o querer divino se expande mais, nesta criatura, de modo que cada ato, a mais feito nele, tanto crescimento a mais faz nela, então ela cresce, se expande, né, cada vez mais na divina vontade, assim se vê crescer, em modo admirável, a vida divina na criatura, então por isso que ela não reconhece mais, a natureza dela, né, mas não é tudo, conforme cresce a vida divina, na criatura, ao mesmo tempo, por quantos atos a mais faz, em meu filho divino, tanto mais cresce a criatura, no seio do seu Pai Celestial, o Ser Supremo, abre seu seio, encerra esta feliz criatura, para fazê-la crescer, a modo divino, olha só gente, vai crescer no modo divino, para vesti-la com vestidos reais, para lhe proporcionar o alimento com suas mãos, para embelezar a rara, de rara beleza, todo o céu fica surpreso, arrebatado, ao ver, que no seio do seu Criador, cresce uma criatura, e dizem entre eles, alguma coisa grande se fará dela, que a ama tanto, e a guarda tanto, que a faz crescer em seu seio divino, né, uau, paterno, e todos esperam, o pleno crescimento, dessa criatura, para ver o que será dela, uau, eu não tenho o que falar gente, é um trecho muito lindo demais, muito poderoso, mas não veio nada, na minha mente até agora, para falar, por isso, o prodígio de viver no meu querer, é singular, ele comunica tal poder, a quem vive nele, que entra em toda parte, o próprio Deus ama, e a quer fazer crescer, no seu seio divino, além disso, é tal e tanta potencialidade, a difusão do ato, feito em minha divina vontade, que a gente não vê, a gente não vê isso tudo, então não tem como comentar, eu não vejo, que onde quer que se difunda, se estende no céu, e chama como a passar lista as estrelas, se estende no sol, a gente não vê isso, a gente não entende isso, então a gente só confia, e chama a lista a luz, investe o ar, o vento, o mar, e chama a lista os pássaros, a força do vento, as águas e os peixes, e pondo-os todos em ordem, diz a todos com seu ato, inclinem-se, adoremos com dupla homenagem ao nosso criador, aquele fit que nos criou, está em meu ato, e eu quero criar com ele, novo amor, nova adoração, e glória ao nosso criador, então o ato da criatura, renova todas as coisas, renova tudo que já existe, com um novo selo de amor, a criatura humana, ela tem um chamado especial, para colocar o seu selo de amor, a tudo, e dar uma dupla homenagem, ao criador, elas já adoram, as coisas criadas, já adoram o criador, mas com a criatura humana, recebe um ato novo, uma renovação, e um duplo amor, uma nova adoração e glória ao criador, e não só se estende em todas as coisas criadas, mas se estende nos atos da virgem, em todas as ações que eu fiz na terra, que Jesus fez na terra, nos atos do Criador, do próprio Criador, na criação, nos de todos os santos, do primeiro ao último, a todos, chama para lhes passar a lista, e faz correr, dentro deles, a nova vida de amor, de adoração, de glória, então assim, repõe tudo aquilo, que eles não fizeram, que a gente já meditou isso aqui, que os santos, eles não conseguiram viver na vontade divina, e você que está vivendo, você está repondo aquilo, que eles não fizeram, pode-se dizer, que onde quer que esteja a minha divina vontade, se estende o ato da criatura feito nela, o ato que está acontecendo nisso, não é a criatura, mas é o ato, e até lá no inferno, vai o ato da criatura, que é a reparação, a adoração, que ninguém fez até então, mas que ela está reparando, está refazendo, está estendendo, até no inferno, sem ter a potência de uma criatura, que opera no meu filho divino, com o conhecimento divino, que ela está adquirindo, ela muda tudo, porque assim como todo sol, sente a nova felicidade, a glória, o novo amor do ato da criatura, feito em meu querer, assim o inferno, sente o novo tormento, daquela vontade divina, que rejeitaram, então, eu não lembro, não vem na minha mente, não sei se eu estou cansada, mas não vem na minha mente, aquela conversa, que eu tive aquela vez, em que eu falei, que o céu, sente tristeza, por não ter vivido, no fio de divino, eu não lembro, agora, para poder expor aqui, eu não lembro, desculpa mesmo, gente, é que a gente está cansado, a cabeça vai ficar cansada, eu não lembro as coisas, a glória e o novo amor, no ato da criatura, feito em meu querer, assim o inferno, sente o novo tormento, daquela vontade divina, que rejeitaram, e que enquanto está com eles, com justiça, está para os atormentar, e cada vez que a criatura, trabalha nela, sentem o peso da justiça, mais grave sobre eles, porque eles não viveram, na vontade divina, e se sentem queimados demais, assim, como nada foge, do meu fio de divino, assim nada foge, a quem trabalha nele, e cada vez que repete, seus atos, tantas vezes, passa, para estar segura, de que ninguém, falta em seu ato, de dar a nova glória, e adoração, e amor a esse Deus, três vezes santo, e aquela vontade divina, que com tanto amor, lhe faz lugar, para fazê-la viver nela, e a faz estender, sem sua interminabilidade, depois disso, eu estava fazendo, meu giro no fio de divino, e eu estava recolhendo, todas as coisas criadas, todos os atos, das criaturas, para formar neles, um único ato, na unidade dele, e meu amado Jesus, adicionou, minha filha, só minha divina vontade, possui o ato único, e em sua unidade, abraça tudo, faz tudo, dá vida a tudo, mas enquanto faz um só ato, este ato, tem a fonte de todos os atos juntos, que enquanto são efeitos do ato único, se espalhem em tudo que é criado, e descem a bem das criaturas, como atos reais, enquanto na unidade do ato único, do feito divino, é sempre um só ato, Deus já viu tudo, já terminou tudo, já expliquei uma vez isso também, já viu tudo, tudo, tanto que jamais separa de si, um só efeito, nenhum pode separar, porque todos os efeitos, formam a unidade do seu ato único, então o ato único, nunca vai ser desfeito, todos os atos que forem feitos, vão se unir ao ato único, acontece que ao sol, como ao sol, ele está explicando, uma é a luz, um é o ato de luz, que continuamente ele manda a terra, mas, esta única luz, assim que chega a terra, os efeitos são inumeráveis e reais, então é verdade, que à medida que a luz toca a terra, se veem os efeitos transformados em atos, de modo que se vê a variedade, das cores das flores, a diversidade das doçuras dos frutos, todo o trabalho do sol, e tantas outras coisas, acaso o sol perdeu um só, destes tantos efeitos, que como atos reais, tem comunicado a terra, não, já está unida, está unida a unidade do ato único, zelosos, conservem seu único ato de luz, a divina vontade conserva, muito mais que a força, a plenitude do seu ato de luz, está formado por todos os efeitos, que ele possui, assim que o sol, símbolo de nossa divina vontade, possui inumeráveis efeitos, os dá como atos reais, a terra, sem perder nenhum, então a divina vontade, também é real, faz isso, e faz sempre um ato só, mandar luz, mandar luz, mandar luz, se isto faz o sol criado por nós, muito mais faz a minha divina vontade, que é o ato único, que fica constante, mantendo a vida na terra, agora minha filha, o homem com sua vontade, saiu da unidade da minha, então é muito sério isso aqui, saiu dessa unidade, vai fazer coisas pessoais, separados, e todos seus atos perderam a força dessa unidade, não visando o universal, mas fazendo o pessoal, e permanecerem espalhados, quem em um ponto, quem em outro, divididos entre eles, estes atos humanos, não tendo unidade, não tem fontes de efeitos, nem plenitude de luz, e por isso são símbolos daquelas plantas e flores, que crescem sem sol, e como estão espalhados e divididos entre eles, não tem força duradoura, e crescem míseros e descoloridos, assim que o homem fazendo sua vontade, perde a unidade com a minha, e perde a fonte da vida, então seus atos são perdidos, perde a plenitude da luz, é isso que ele está querendo dizer, aí depois quando faz a divina vontade, aí é da divina vontade, por isso que ele está falando disso, agora quem vive meu querer divino, vai recolhendo todos os bens espalhados pelas criaturas, tudo que o homem não foi capaz de aproveitar, o filho da divina vontade vai aproveitar, e vai formar tudo um só ato, e estes atos chegam a ser direito de quem faz e vive meu querer divino, aí ele está falando, vai ser um direito essa pessoa, não há bem que não possa tomar quem vive meu querer, com a força bilocadora dele, chama, recolhe, une todos os atos juntos, ordenando-lhes todos, e meu filho te me dá tudo e lhe dou tudo, então ele está explicando, quem não faz um ato na divina vontade, faz atos espalhados, agora quem faz o ato na divina vontade, se une ao ato único, então depois ele vai explicar isso, depois disso estava seguindo meus atos, no querer supremo e milhares de pensamentos, se acumulava em minha mente, sobre as tantas maravilhas suas, mas para não me estender muito, digo só o que Jesus me disse, aí ele fala, minha filha, o que se faz em minha divina vontade, fica perdido, porque foi unido ao ato único, e assim como é inseparável, a luz e o calor, e se extingue a luz, fica extinto o calor, e se se dá vida à luz, por sua natureza, a luz vai surgir junto à vida do calor, beleza, assim os atos da criatura, também feitos na divina vontade, são inseparáveis da minha vontade, muito mais que não está sujeito a extinguir-se, porque está unido na inseparável, porque a luz é eterna e imensa, é por isso que Adão saiu de dentro da minha divina vontade, quando pecou, mas seus atos ficaram nela, ele pôde separar-se de seus mesmos atos, mas os seus atos feitos em meu querer, não puderam sair dali, nem separar-se, porque já tinha formado sua vida de luz e de calor nela, o que entra em minha vontade, perde a vida nela, forma a mesma vida, perde os direitos de sair do meu querer, e meu querer diz, estes atos foram feitos em minha casa, em minha luz, os direitos são meus, e não há força nenhuma, nem humana, nem divina, que possa fazer sair, e separar um ato feito pela criatura em minha vontade, eis porque os atos de Adão feitos na divina vontade antes de pecar, estão como ato primeiro, dos quais depende hoje a criação, e os atos das gerações humanas, tá vendo, tem coisas que Adão fez, que estão perpetuando até hoje, até hoje, muito importante, entender, né, agora suponha que você saia de dentro de minha vontade, você sai e fica fora, mas suas ações não saem, não tem direito de sair, nem podem, até que você esteja em meu querer, seus atos são meus e são teus, mas se você sair, você perde os direitos, e como foram feitos no reino da minha divina vontade, e não no humano querer, ficam como seus direitos, apesar de serem vistos e conhecidos como feitos por ti, então eu tava falando, se rever que foi você que fez, nunca vai sair você dessa realidade, mas você tem que entender, né, que você perde os direitos, se você sair da divina vontade, agora você deve saber, que tudo que você faz em meu filho, servirá como ato primeiro às outras criaturas, então do mesmo jeito que aconteceu com Adão, vai acontecer com você, o que você tá fazendo na divina vontade, vai servir como, né, primeiro ato em direção aos outros, né, muito forte isso, servirá como ato primeiro às outras criaturas, para viver no reino dela, como ordem, regime e vina daqueles que vivem no reino do meu filho, então assim, imagina, nossa, eu não sei, o que que eu fiz na divina vontade, que possa gerar vida para as outras pessoas, né, o jeito de meditar, divina vontade, de falar da divina vontade, não sei, te explicar, não sei, o que que vai, né, por isso te recomendo tanto girar nele, te vigir, te acompanho, muitas vezes o faço junto contigo, porque não só servem para ti, mas devem servir como atos primeiros, e como modelos, de quem deve viver no reino do meu filho divino, então alguma coisa eu fiz que possa ajudar as pessoas que vão vir depois, né, eu espero, amém, por enquanto vamos ficar aqui, amanhã a gente conversa mais, com certeza Jesus vai ajudar a gente a meditar mais, me perdoem, porque a gente nesse horário já fica meio cansado, a cabeça está meio cansada, né, às vezes funciona, às vezes não, mas tá bom, Jesus eu confio em vós, fit, 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 Deus abençoe a todos, boa noite. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, divina vontade, reina na minha vontade, vinde Espírito Santo, vinde, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 6 do 5, capítulo 26, 14, junho 4, 1929. Conforme a alma vai fazendo a divina vontade, assim esta se estende e fez crescer a vida divina na alma, e a alma cresce no seio do Pai Celestial. Quem vive nela chama a viver a toda criatura. Quem sai da divina vontade, quem sai da divina vontade, ele sai, mas seus atos ficam. Meu abandono no Fiat continua. Sinto em mim tal necessidade de viver nele, que para mim se tornou mais necessário que minha própria natureza. assim a natureza sinto mudar na vontade de Deus, sinto que está perdida nela e em todas as coisas. Em vez de me encontrar em mim mesma, encontro aquele Fiat que me diz, eu sou a tua vida, corre, corre sempre em mim, no mar da minha luz, para viver dos meus atos, de minha santidade, de minha felicidade e de todos os bens que possuo. Mas, enquanto navegava o mar do Fiat divino, o meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e disse. Então, a Luísa estava nesse colóquio dela, de pensamentos, e Jesus vem na mente dela dizer, eu sou a tua vida, corre, corre sempre em mim, no mar da minha luz, para viver dos meus atos e da minha santidade, da minha felicidade e de todos os bens que possuo. Então, é para a Luísa e nós vivermos somente da divina vontade, não sairmos dela de jeito nenhum. Minha filha, conforme a alma, vai agindo em meu querer divino, assim ela se expande mais na criatura, de modo que cada ato há mais feito nela, tanto cresce e mais faz nela, assim se vê crescer em todo admirável a vida divina na criatura. Então, aqui está fácil, a alma vai vivendo na divina vontade e vai crescendo. A gente percebe isso, a gente vai crescendo. Mas, não é tudo, não só crescendo. conforme cresce a vida divina na criatura, ao mesmo tempo, por quantos atos a mais fazem meu fiat querido, divino, tanto mais cresce a criatura no seio do seu Pai Celestial. Olha que lindo! Ela só não cresce ela própria na divina vontade, mas ela cresce no seio do Pai Celestial. o Ser Supremo sobre seu seio encerra a esta feliz criatura para fazê-la crescer de modo divino. Então, aí, o Pai encerra ela, olha que lindo, no seu seio e faz com que ela cresça de modo divino para vesti-la com vestidos reais, para lhe proporcionar o alimento com suas mãos para embelezar de sua beleza. Então, o Pai Celestial, o Supremo Bem, está ornando a essa alma com todos os bens que ele possui. Todo o céu fica surpreso, arrebatado ao ver que no seio de seu querer cresce uma criatura e dizem entre eles, olha, o céu está olhando e está se manifestando. Alguma coisa grande fará dela que a ama tanto e a guarda tanto que a faz crescer em seu seio paterno. Aqui a Luísa tem uma coisa muito grande, justamente o reino da divina vontade a trazer para nós e todos esperam o pleno crescimento dessa criatura para ver o que será dela. Por isso o prodígio de viver no meu querer é singular. Então, estão todos de olho nessa criatura, as pessoas do céu. Ele comunica tal poder a quem vive nele que entra em sua parte e o próprio Deus ama e a quer fazer crescer no seu seio divino. Então, é toda essa preparação divina com a criatura. Além disso, é tal o tanto potencial e difusão do ato feito em minha divina vontade que onde quer que se difunda se estende no céu e chama para com o passar a lista as estrelas se estende no sol e chama a lista da luz investe o ar o vento o mar e chama a lista os pássaros a força do vento as águas os peixes e pondo todos em ordem diz a todos com o seu ato inclina-se e adore com dupla homenagem ao nosso criador aquele fiat que nos criou tanto em meu ato e eu quero criar com ele novo amor nova adoração e glória ao nosso criador então como a a a criação ela está completamente em obediência ao divino querer né e e ela vê o divino a divina vontade se dedicando tanto a criatura que vive no seu divino querer que ela é chamada a atenção a se inclinar a mais a Deus né e adorá-lo e prestar-lhe homenagem e dar todo o seu o seu ato também em adoração inclina-se e adora com dupla homenagem ao nosso criador né com dupla homenagem né por eles e pela criatura que está sendo moldada por Deus aquele Fiat que nos criou está em meu ato e eu quero criar com ele novo amor nova adoração e glória ao nosso criador então está esta a criação está ainda em ato de adoração e cada vez maior e não só se estende em todas as coisas criadas mas se estende nos atos da virgem olha a virgem também está aqui conosco né os atos dela pelo amor de Deus são divinos né em todas as ações que eu fiz na terra então e tudo que Deus fez na terra também se inclina para a adoração ao supremo né nos atos do seu criador tudo que Jesus fez na terra nos atos de Deus né nós de todos os santos nós de todos os santos do primeiro ao último a todos chama para lhes passar lista e faz correr dentro deles a nova vida de amor de adoração de glória àquele que a criou então os santos estão vendo uma coisa diferente né estão vendo uma nova vida uma nova vida de amor de adoração de glória àquele que a criou então até para os santos a vida no divino querer é novidade pode-se dizer que pode que onde quer que esteja minha divina vontade se estende o ato da criatura feita nela até no inferno sentem a potência de uma criatura que opera no meu fiat divino porém assim como todo o céu sente a minha felicidade e a glória e o novo amor do ato da criatura feito em meu querer olha aqui que está a chave desse nosso trecho né eu estou vendo isso assim como todo o céu sente a nova felicidade a glória do nosso amor do ato da criatura feito no meu querer assim o inferno sente o novo tormento daquela vida divina que rejeitaram e que enquanto está com eles com justiça está para os atormentar e cada vez que a criatura trabalha nela sente o peso da justiça mais grave sobre eles e se sente queimados demais então aqui Jesus dá uma noção do inferno novo para nós né então como foi rejeitado a divina vontade por estas criaturas elas sentem a justiça de Deus em que as atormentam e as queimam assim como nada age do meu fiat divino assim nada foge a quem trabalha nele assim nada foge do meu fiat divino né e assim nada foge de quem trabalha nele então está tudo é junto né a cada vez que repete seus atos tantas vezes passa para estar segura de que ninguém falta em seu ato de dar a nossa glória adoração e amor a este Deus três vezes santos aquela divina vontade que com tanto amor lhe faz lugar para fazê-la viver nela e faz estender-se em seu em sua interminabilidade então ninguém falta em seu ato de dar a nova glória adoração amor a Deus três vezes santos então aqui quem vive no querer divino adora a Deus na sua interminabilidade depois disso eu estava fazendo meu giro no fiat divino e eu estava recolhendo todas as coisas criadas todos os atos das criaturas para formar deles um único ato da unidade de Deus e meu amável Jesus adicionou olha a Luisa Luisa estava fazendo uma coleta de todos os atos para entregar ao fiat divino olha que linda nós devemos também fazer isso assim filha só minha divina vontade possui o ato único e em sua unidade abraça tudo faz tudo dá vida a tudo mas enquanto faz um só ato este ato tem a fonte de todos os atos juntos né que enquanto são efeitos do ato único se espalham em tudo o que é criado e desce a bem das criaturas como atos reais então um só ato só a minha divinidade possui o ato único né Deus é único né está tudo nele vamos entender assim está tudo nele todos os atos estão nele né e à medida que a gente vai fazendo os nossos atos então mas enquanto faz um só ato este ato tem a fonte de todos os atos juntos né então enquanto não enquanto são feitos do ato único não sei o que eu posso dizer posso dizer que o nosso amor quando nós amamos de todo o nosso coração e tudo que a gente faz com amor está unido ao ato único de Deus né enquanto na unidade do ato único do fiat divino é sempre um só ato tanto que jamais separa de si um só efeito nem o pode separar porque todos os efeitos formam a unidade do seu ato único então um ato único é todo vamos dizer o amor o amor é um ato único e tudo que é feito no amor é um ato único acontece como ao sol uma uma é a luz um ato um é o ato de luz que continuamente manda a terra mas mas esta luz essa única luz assim que a toca a terra os efeitos são inumeráveis e reais tal é a verdade que a medida que a luz toca a terra se veem os efeitos transformados em atos de modo que se vê a variedade das flores a diversidade das doçuras dos frutos e também outras coisas acaso o sol perde um só dos atos feitos que como atos reais tem comunidade tem comunicado a terra não o sol aquilo que ele nos dá ele tem todos os efeitos dele não perde nada está tudo tudo certo ah não zeloso os conserva em seu seu único ato de luz mas muito mais que a força a plenitude de seu ato de luz está formado por todos os efeitos que ele possui assim que o sol simboliza a minha vontade divina então porque o sol é permanente ele sempre faz aquilo que ele deve fazer que é muito grande para nós então Jesus compara isso possui inumeráveis efeitos os dá como atos reais a terra sem perder nenhum e faz sempre um ato só que é o nosso é o calor né e isso faz o sol criar por nós muito mais o faz a minha divina vontade o que ele quer dizer que a divina vontade é muito maior que o sol sendo que o sol é importantíssimo para nós agora minha filha o homem com sua vontade sai da unidade da minha da onde que sai o homem da unidade da vontade divina e todos seus atos perderam a força da unidade e permanecem espalhados quem em um ponto quem em outro e divididos entre eles e divididos entre eles esses atos humanos não tendo unidade não tem fonte e efeito nem plenitude de luz não tendo unidade os atos humanos se não tem unidade com o divino não tem efeitos de luz e por isso são símbolos daquelas plantas e flores que crescem sem sol e como estão espalhadas e divididos entre eles não tem força duradoura e crescem míseros e descoloridos então sem o sol que é o sol divino nós crescemos miseravelmente né assim que o homem fazendo a sua vontade perde a unidade com a minha perde a fonte divina perde a plenitude e a luz então se o homem cresce sem Deus perde tudo né perde a luz perde a força e a fonte da vida agora quem vive em meu querer divino vai recolhendo todos os bens espalhados pelas criaturas e delas forma um só ato olha isso aí é como a gente agora estamos já fazendo esses atos de toda a nossa oração atingir todas as criaturas e aqui é a mesma coisa tanto as nossas orações como tudo que a gente faz é uma unidade oferecida a Deus por todos os outros que não oferecem né e esses atos chegam a ser efeitos de quem faz o viver do meu fiat divino então tem esse tem o efeito né disso que eu acabei de falar não há bem que não possa tomar quem vinde em meu querer com a força bilocada dela chama recolhe e em todos os atos juntos e ordena os todos em meu fiat me dá tudo e lhe dou tudo é uma unidade só a pessoa que vive na divina vontade e a vontade divina depois disso estava seguindo em meus atos no querer supremo e milhares de pensamentos seu acumulavam em minha mente sobre as tantas maravilhas suas mas para não me estender muito digo só o que me disse Jesus minha filha o que se faz em minha divina vontade fica perdido nela e assim não é inseparável a luz do calor e se é extingue a luz fica extinto o calor e se dá vida à luz por sua natureza e a luz faz surgir junto a vida do calor assim os atos da criatura feito nela são inseparáveis do meu querer muito mais que não está sujeita a extinguir-se porque é a luz eterna e interminável é por isso que Adão saiu de dentro da minha vontade quando pecou mas seus atos ficaram nela ele pode separar-se de meus de seus mesmos atos mas os seus atos feitos em meu querer não podem sair nem separar-se porque já tinha formado sua vida sua luz seu calor nelas o que entra em minha vontade perde a sua a vida nela e forma a minha vida perdem os direitos de sair de meu querer então quem faz a vontade de Deus os seus atos são guardados na divina vontade não se perde mesmo que a pessoa saia esses atos foram feitos em minha casa em minha luz os direitos são meus e não dá força nem humana nem divina que possa fazer sair e separar os atos feitos pela criatura em minha vontade olha isso é uma garantia muito grande que Deus nos dá está tudo seguro com ele tudo aquilo que nós fazemos na divina vontade eis porque os atos de Adão feitos nela antes de pecar estão como ato primeiro dos quais depende a criatura e os atos das gerações humanas então por isso que estão guardados todos os atos que Adão fez quando ele vivia na divina vontade que é para nós para a nossa geração humana então por isso que a gente pode reivindicar né os atos divinos que o primeiro homem recebeu né fala pai o senhor quando criou o primeiro homem deu todos os seus atos divinos a ele então nós como filhos também vossos também queremos esses atos para a nossa vida agora divinos da minha divina vontade e não no humano no humano querer fica como meus direitos apesar de serem vistos ou conhecidos como feitos por ti então se a pessoa porventura sai um pouco da divina vontade e aqueles seus atos que ela fez ela perde esse direito mas estão todos guardados por Deus se você quiser voltar se você não quiser viver mais nos seus atos humanos Deus já guardou todos os seus atos e você volta e está tudo ali ainda e você retoma novamente a sua vida no divino querer agora você deve saber que tudo que você faz em meu viate servirá como ato primeiro as outras criaturas para viver no reino dela como ordem regime e vida daqueles que vivem no meu reino e no meu fiat então isso é para a Luísa ela está fazendo primeiro os atos dela trazendo para nós e que nós vamos conhecê-los para poder viver também esses atos na divina vontade como estamos fazendo conhecendo agora toda essa maravilha que Deus vem trazendo para nós por isso te recomendo tanto o girar nele te vigio olha aí agora ele está agindo aqui em nós né ele recomenda que é para girarmos no fiat divino né e ele vigia ele nos acompanha muitas vezes eu faço junto contigo ele ainda muitas vezes faz conosco é maravilhoso demais porque não só servem para ti mas devem servir como atos primeiros e como modelos de quem deve viver no reino do meu fiat divino então é maravilhoso ele nos guarda ele nos vigia ele nos acompanha e além de que ele ainda faz esses atos conosco porque não só servem para ti mas devem servir como atos primeiros e como modelo de quem deve viver no reino do meu fiat divino então esse a Luisa está fazendo todo esse trabalho primeiro para trazer para nós mas a gente já vai nos colocando também no nessa forma de vida da divina vontade que é modelo que Deus fez para Luisa e nós podemos estarmos unidos a ele é para isso que a Luisa deixou para a gente estar usando esse modelo que Deus trouxe a ela para que a gente possa usufruir da vida do divino querer amém fiat do pai que me criou do filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou divina vontade reina na minha vontade ó minha mãe eu te amo e tu me amas dá-me um gole da divina vontade para minha alma me abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais suprema majestade eu venho em sua divina vontade em nome de todos do primeiro ao último homem que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tem de direito as adorações os louvores o amor que cada criatura lhe deve as ações de graça e fazer as reparações por todos e por cada pecado vem senhor na tua divina vontade dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia amém fiat vim de espírito santo vim de por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de maria vossa amadíssima esposa e nossa mãe amém meditação do tema do dia 6 de junho 6 de junho livro do céu capítulo 26 capítulo 14 do volume 26 4 de junho de 1929 conforme a alma vai fazendo a divina vontade assim esta se expande e faz crescer a vida divina na alma e a alma cresce no seio do seu pai celestial quem vive nela chama a viver a toda a criação quem sai da divina vontade ele sai mas seus atos ficam meu abandono no fiat continua sinto em mim tal necessidade de viver nele que para mim se tornou mais necessário que minha própria natureza aliás a natureza sinto mudada na vontade de Deus sinto que está perdida nela e em todas as coisas em que me fez encontrar a mim mesma encontro aquele fiat que me diz eu sou a tua vida corre corre sempre em mim no mar da minha luz para viver nos meus atos na minha santidade na minha felicidade e de todos os bens que possuo aqui a gente já vê a Luísa tendo essa essa sensação de que ela está totalmente fundida perdida no divino querer ela já sente isso sensivelmente ela está ela sente-se toda fundida perdida dentro do mar do querer divino e aí Jesus mas enquanto navegava o mar do fiat divino o meu doce Jesus movendo-se dentro de mim disse minha filha conforme a alma vai agindo em meu querer divino assim ela se expande mais na criatura de modo que cada ato a mais feito nele tanto crescimento a mais faz nela assim se vê crescer em modo admirável a vida divina na criatura então quanto mais atos divinos são realizados mais a divina vontade vai crescendo na criatura mais ela vai se expandindo mais essa alma também vai se expandindo para conter para caber os atos a vida divina no anel quanto mais quanto mais é aquela questão da repetição quanto mais você faz mais você vai ter quanto mais mais você trabalha mais você vai produzir então quanto mais atos se realiza mais mais essa vida divina vai crescendo mais vai se expandindo mais vai aumentando e Jesus continua mas não é tudo conforme cresce a vida divina na criatura ao mesmo tempo por quantos atos a mais faz em meu divino fiat tanto mais cresce a criatura no seio do Pai Celestial o Ser Supremo abre seu seio e encerra a esta feliz criatura para fazê-la crescer a modo divino para vesti-la com vestidos reais para lhe proporcionar o alimento em suas mãos para embelezar de rara beleza então aqui o crescimento é tanto dessa criatura da vida divina na criatura através dos bens divinos que ela vai através dos atos divinos que a criatura vai praticando que ela chega a ser crescer dentro sendo depositado dentro do seio do Pai Celestial imagina o que é isso uma criatura crescer tanto na vida divina a vida divina se expandir tanto nela através dos atos divinos que vão sendo realizados de chegar ao ponto dela se estabelecer no seio do Pai mesmo ali no seio do Ser Supremo ali no seio de Deus mesmo isso é para a nossa inteligência humana nós não alcançamos a grandeza disso aqui que o Senhor está colocando a gente aceita crer que é verdade o que ele fala mas não dá para alcançar a extensão da grandeza disso não dá para alcançar é inimaginável o que é isso que ele está falando aqui todo o céu fica surpreso arrebatado ao ver que no seio do seu criador cresce uma criatura e dizem entre eles alguma coisa grande fará dela que a alma tanto que a ama tanto e a guarda tanto que a faz crescer em seu seio paterno e todos esperam o pleno crescimento desta criatura para ver o que será dela por isso o prodígio de viver no meu querer é singular é particular é único é irrepetível então aqui dá para entender também o que Deus fez com a Santíssima Virgem Maria o que foi a Santíssima Virgem Maria se não aquela criatura que viveu no seio do Pai mesmo que viveu ali no seio de Deus e que o céu realmente se abaixava para ver o que iria acontecer o que ela iria fazer o que iria ser da vida dessa criatura até ser revelado que ela seria a mãe do próprio Deus a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade a mãe de Jesus a mãe da humanidade de Deus então isso é muito grande e o que aconteceu com ela foi algo único foi algo particular singular então a gente entende aqui como o senhor está falando que a criatura que vai viver ou que vive que já está vivendo ou que virá viver na Divina Vontade que virá viver nesse seio divino o que acontecerá o que o querer divino vai fazer com ela é algo que é único nela é único nessa criatura e cada criatura que viver vai ter essa realidade única continuando ele comunica tal poder a quem vive nele que entra em toda parte e o próprio Deus ama e a quer fazer crescer no seu seio divino além disso é tal e tanta potencialidade e difusão do ato feito em minha Divina Vontade que onde quer que se difunda se estende no céu e chama como a passar lista as estrelas se estende no sol e chama a lista a luz investe o ar o vento o mar e chama a lista os pássaros a força do vento as águas os peixes e pondo-os todos em ordem diz a todos em seu ato inclinem-se e adoremos com dupla homenagem ao nosso Criador aquele fiat que nos criou está em meu ato e eu quero criar com ele novo amor nova adoração e glória ao nosso Criador e não só se estende em todas as coisas criadas mas se estende nos atos da Virgem então como eu falei a Virgem Maria então se estende nos atos da própria Virgem Maria não somente nos atos do Criador em todas as ações que eu fiz na Terra nas ações também da Humanidade Jesus nos atos do seu Criador nos de todos os santos do primeiro ao último a todos chama para lhes passar a lista e faz correr dentro deles a nova vida de amor de adoração de glória àquele que a criou pode-se dizer que onde quer que esteja minha divina vontade se estende o ato da criatura feito nela até no inferno sentem a potência de uma criatura que opera no meu fio de divino porque assim como todo o céu sente a nova felicidade a glória e o novo amor do ato da criatura feito em meu querer assim o inferno sente o novo tormento daquela vontade divina que rejeitaram e que enquanto esta está com eles com justiça está para os atormentar e cada vez que a criatura trabalha nela sentem o passo da justiça mais grave sobre eles e se sentem queimados demais assim como nada foge do meu fiat assim nada foge a quem trabalha nele e cada vez que repete seus atos tantas vezes passa para passa para estar segura de que ninguém falta em seu ato de dar a nova glória adoração e amor a este deus três vezes santo aquela vontade divina que com tanto amor lhe faz lugar para fazê-la viver nela e a faz estender-se em sua interminabilidade interminabilidade quer dizer é interminável não tem fim então isso aqui também é algo que nós só podemos dizer fiat é assim mesmo senhor se o senhor está falando é verdade eu acredito que é assim mesmo que acontece mas a compreensão mesmo é para nós enquanto natureza humana enquanto estivermos nesse plano aqui mesmo vivendo na vida divina não vai caber na nossa mente tudo isso alcançar porque assim acreditar que isso realmente é real que isso é fato é a gente crer porque a fé nos faz crer e a fé torna real o que está invisível aos olhos humanos mas torna real pela fé então pela fé nós acreditamos que é assim realmente que acontece mas como se dá mesmo de fato não tem palavras humanas para explicar o que ele está falando aqui o que ele está dizendo aqui o que ele está comunicando aqui de tão sublime de tão grande de tão inalcançável que é essa verdade que ele está colocando então assim a gente tem uma leve compreensão do que ele se refere mas não dá para visualizar para transcrever isso em um exemplo em uma palavra dar um exemplo prático porque é algo que é muito maior do que a nossa condição prática de colocar de explicar de representar de fazer uma analogia tem condições eu vejo que pode até ser que um dia nós chegamos a alcançar esse patamar de conseguir expressar verbalizar isso que ele está colocando que ele já está falando é apenas questão de acreditar e de acreditar e querer viver isso então vejo que é isso mais do que querer explicar como que se dá isso porque ele já está falando o que é eu falar assim senhor eu creio que é assim eu creio que é o que o senhor está falando e eu quero viver essa vida eu quero viver essa experiência eu quero viver isso contigo eu quero eu quero que isso aconteça comigo eu quero me conformar na tua vontade de tal forma que isso que o senhor está falando que uma criatura pode viver eu quero viver eu tenho desejo do fundo do meu coração do fundo da minha alma a minha intenção mais pura é de viver isso que o senhor está falando que é possível uma criatura viver então eu quero se é possível o senhor fala que é possível eu acredito que é possível porque o senhor está falando que é eu creio no senhor então eu quero viver isso continuando aqui no parágrafo 3 depois disso eu estava fazendo meu giro no fiat divino e eu estava recolhendo todas as coisas criadas todos os atos das criaturas para formar deles um único ato na unidade dele e meu amável Jesus adicionou minha filha só minha divina vontade possui o ato único em sua unidade abraça tudo faz tudo da vida tudo mas enquanto faz um só ato este ato tem a fonte de todos os atos juntos que enquanto são feitos do ato único são efeitos do ato único então todos os demais atos na divina vontade são efeitos do ato único e enquanto eles são esses efeitos do ato único se espalham em tudo o que é criado e descem a bem das criaturas como atos reais enquanto na unidade do ato único do fiat divino é sempre um só ato tanto que jamais separa de si um só efeito nem o pode separar porque todos os efeitos formam a unidade do seu ato único então todos os efeitos são unidos no ato único e o ato único é o que dispõe todos os efeitos aí ele vai dar o exemplo do sol acontece como ao sol uma é a luz um é o ato de luz que continuamente manda a terra mas esta única luz assim que toca a terra os efeitos são inumeráveis e reais então é verdade que à medida que a luz toca a terra se veem os efeitos transformados em atos de modo que se vê a variedade das cores às flores a diversidade das doçuras aos frutos e tantas outras coisas acaso o sol perdeu um só dos tantos efeitos como atos reais como os atos reais tem comunicado à terra ah não zeloso os conserva em seu único ato de luz muito mais que a força a plenitude de seu ato de luz está formado por todos os efeitos que ele possui assim que o sol símbolo da minha vontade divina possui inumeráveis efeitos os dá como atos reais à terra sem perder nenhum e faz sempre um ato só se isto faz o sol criado por nós muito mais o faz minha divina vontade então nessa comparação que o senhor faz lá do sol que o sol ele tem um ato único de iluminar e de aquecer é um ato único que ele faz isso mas quando os raios dele chegam na terra penetra na terra tudo que ela toca vai tendo ali efeitos reais efeitos que nós podemos comprovar e aí ele dá um exemplo lá da diversidade das cores das flores então as cores elas têm vida porque é a luz solar que dá que torna visível essas cores que torna possível essas cores que tornam reais essas cores e o calor ali também que dá sabor aos frutos então os frutos nas plantas as plantas frutíferas quando elas estão expostas ao sol se elas tomam o sol na medida na proporção correta na medida certa se o sol está ali na medida correta os frutos tornam-se doces eles maduram eles produzem no tempo certo maduram da forma correta e estão na proporção doce de cada fruto da variedade porque são inúmeras as variedades dos frutos que existem na natureza na criação então então essa luz solar esse calor solar que a luz solar trouxe deu para essa fruta ali a docilidade dela e isso é real isso é comprovado então é o efeito dos raios solares naquela planta naquele fruto é um efeito visível é um efeito palpável é um efeito real é um efeito concreto e assim ele vai falando que na divina vontade também acontece dessa forma os efeitos são reais são concretos só que a luz a luz da divina vontade porque a divina vontade ela se compara ali com a luz solar o ato dela é um ato só é um ato único mas os efeitos que ela vai fazendo na criatura na criação são diversos e são reais e nós cremos porque o senhor diz que é aí ele vai continuar agora minha filha o homem com sua vontade saiu da unidade da minha e todos os seus atos perderam a força da unidade e permanecem espalhados quem em um ponto quem em outro e divididos entre eles então aqui uma vez que o ser humano sai da vontade de Deus ele perde essa unidade e aí fica dividido sai dessa unidade e fica dividido aí ele vai fazer uma comparação estes atos humanos não tendo unidade não tem fontes de efeitos nem plenitude de luz e por isso são símbolos daquelas plantas a comparação que ele faz são símbolos daquelas plantas e flores que crescem sem sol e como estão espalhadas e divididos entre eles essas plantas os seres humanos que estão fora da vontade divina não tem força duradoura e crescem míseros e descoloridos então até mesmo lembrando aqui até mesmo as plantas que são cultivadas em estufas elas recebem elas recebem elas recebem elas não recebem ali o sol diretamente mas elas recebem efeitos porque mesmo que seja um calor artificial que é produzido nas estufas e não só um calor e uma uma luz artificial e um calor artificial que é produzido nas estufas torna possível que aquelas plantas que são cultivadas sejam frutos ou sejam hortaliças tem várias flores até mesmo flores que são produzidas nas estufas por o ser humano na inteligência que Deus deu para o ser humano ele conseguir ali fazer uma criar artificialmente uma uma luz e um calor e um aquecimento ali artificial torna possível que aquelas plantas elas cresçam né tenham cores variadas que são as as flores que são cultivadas nas estufas e as e as e as plantas alimentícias também então elas não perdem ali tantas propriedades claro que não se compara o que é feito ali no artificial não se compara do que é feito no natural não tem comparação mas mesmo assim tem ali né tem precisa do efeito do calor e da luz agora se a planta ela é cultivada na sombra só na sombra ela não toma luz solar nenhuma ela não toma e ela não recebe nenhum tipo de calor a tendência dessa planta é ser mísera e descolorida é isso que acontece então é isso que o senhor está fazendo uma comparação simples para nós entendermos o que acontece com o homem quando está fora da vontade de Deus quando está desligada a vontade de Deus e aí ele vai falando concluindo aqui assim que o homem fazendo a sua vontade perde a unidade com a minha perde a fonte da vida perde a plenitude da luz agora aí agora né isso aqui é o homem que vive lá como aquelas plantas na sombra só agora quem vive em meu querer divino vai recolhendo todos os bens espalhados pelas criaturas e deles forma um só ato e estes atos chegam a ser direito de quem faz e vive em meu querer divino em meu fiat divino então imagina a criatura que vive no fiat divino ela recolhe os atos de todas as outras criaturas de todas as outras criaturas e tornam nessa criatura que faz o divino querer atos dela então as criaturas que estão lá fazendo atos que não estão na vontade divina a criatura que vive ela tem condições de recolher esses atos e torná-los atos divinos isso é muito grande meu Deus não há bem que não possa tomar quem vive em meu querer com a força bilocadora dele a força bilocadora do fiat na criatura chama recolhe e une todos os atos juntos e ordenando-os todos em meu fiat me dá tudo o que lhe dou e me dá tudo e eu lhe dou tudo porque aqui pra gente entender isso que o senhor está falando é que essa criatura que está vivendo no fiat divino não é ela que está vivendo é o próprio Deus que vive nela então é por isso que é possível que ela recolha todos os atos bons das outras criaturas e torne esse ato como o ato dela porque não é ela ela é apenas o canal é Deus nela então Deus pode fazer tudo isso a criatura não então uma vez que a criatura sai ela quebra esse elo com Deus é por isso que ela fica sem a potência sem a força fica desligada e por isso que as coisas vão de mal a pior mesmo aparentemente a pessoa achando que está tudo certo que está tudo bem mas ela vai ficar desconectada do bem então é a criatura que vive na divina vontade que a divina vontade opera através dela ela recolhe tudo porque é o próprio Deus que está fazendo tudo isso então tudo é da criatura e tudo é de Deus a criatura dá pra Deus e tudo Deus dá pra criatura porque é uma coisa só ali a gente entende que essa divina vontade que a vontade divina operando na criatura é o próprio Deus operando então se o próprio Deus está operando tudo é possível depois disto estava seguindo meus atos no querer supremo e milhares de pensamentos acumulavam em minha mente sobre as tantas maravilhas suas mas para não me estender muito digo só o que Jesus me disse minha filha o que faz em minha divina vontade fica perdido nela e assim como é inseparável a luz e o calor e se extingue a luz fica extinto o calor e se dá vida a luz por sua natureza a luz faz surgir junto a vida do calor assim os atos da criatura feitos nela são inseparáveis de meu querer muito mais que não estão sujeitos a extinguir-se porque é luz eterna e imensa e por isso que Adão saiu de dentro dentro de minha vontade quando pecou mas seus atos ficaram nele ele pôde separar-se de meus mesmos atos mas seus atos feitos em meu querer não puderam sair nem separar-se porque já tinha formado sua vida de luz e de calor nele o que nela na divina vontade o que entra em minha vontade perde a sua vida nela forma a mesma vida perdem os direitos de sair e meu querer diz estes atos foram feitos em minha casa em minha luz os direitos são meus e não há força nem humana nem divina que possa fazer sair e separar um ato feito pela criatura em minha divina vontade eis porque os atos de Adão feitos nela na divina vontade antes de pecar estão como ato primeiro dos quais depende a criação e os atos das gerações humanas agora suponha que você saia de dentro de minha vontade você sai e fica fora mas as suas ações não saem nem tem direito de sair nem podem e até que você esteja em meu querer seus atos são meus e são seus mas se você sair você perde os direitos e como foram feitos no reino de minha divina vontade e não no humano querer ficam como meus direitos apesar de serem vistos e conhecidos como feitos por mim por ti então visivelmente os atos no visível são atos que a criatura está fazendo mas como são atos feitos na divina vontade são atos divinos e se são atos divinos eles não podem sair da divina vontade o ser humano pode sair mas os atos que ele realizou na divina vontade não se perdem ele perde o ser humano perde mas os atos permanecem os atos se tornam atos eternos porque os atos foram feitos por Deus foram feitos pelo divino foram feitos no divino então os atos feitos no divino são atos eternos diferente dos atos humanos embora seja utilizado ali o ser humano para realizar os atos então os atos são feitos e são conhecidos como feitos pela criatura mas por eles serem divinos porque a criatura está vivendo na divina vontade ela está vivendo ali o divino está vivendo nela está operando nela os atos que ela faz não são delas são atos divinos e por isso esses atos passam para o eterno passam para a eternidade e aí eu estava meditando a respeito disso pensando meu Deus um ato que nós fazemos um ato humano mesmo ele fica no tempo ele se perde no tempo um ato humano se perde no tempo porque é um ato temporal mas um ato divino um ato feito na divina vontade ele não se perde ele é feito no tempo mas ele fica para a eternidade ele também ele não é só feito no tempo ele é feito no tempo e na eternidade porque é um ato divino então isso é tão assim grande da gente pensar que um ato simples que uma criatura humana pode fazer se ela estiver fazendo isso dentro da divina vontade é um ato ali feito pelas mãos humanas realizado ali através do ser humano mas ele não vai ficar perdido no tempo porque no tempo ele pode até ficar no tempo ele vai aparece que se perdeu porque o tempo passou mas como foi feito no divino ele vai permanecer eternamente então isso é muito grande meu Deus você imaginar que os nossos atos os mais simples que nós podemos fazer eles vão ficar eles ficam para a eternidade esses atos eles não se perdem aqui não ficam aqui na terra eles vão permanecer para sempre então isso é muito grande meu Deus do céu agora você deve saber que tudo o que você faz em meu Fiat servirá como ato primeiro às criaturas para viver no reino dela como ordem regime e vida daqueles que vivem no meu no reino do meu Fiat então aqui ele está falando isso aqui eu acredito que ele está direcionando mais especificamente para a Luísa porque ela foi essa criatura inicial que fez assim como Adão os atos que ele fez na divina vontade quando ele saiu não saíram não se perderam os atos porque foram atos divinos e esses atos serviram e são o que mantém hoje esse ato contínuo das gerações também o que a Luísa fez na divina vontade que Deus depositou e que ela viveu toda a vida que foi depositada nela ali os atos que ela praticou durante a vida toda ali de tudo que a divina vontade estava fazendo nela tudo que foi realizado nela se tornou eterno e se tornou ali o que vale para nós hoje então tudo que nós estamos vivendo hoje foi ali inicialmente depositado na Luísa Picarreta então pode até ser que nós ao vivermos na divina vontade nós também passamos atos que por serem atos divinos esses atos eles vão servindo para gerações futuras então pensar que nós podemos seremos também essas criaturas que ao viver no reino da divina vontade nós colocamos em ordem o regime e vida dos que virão depois viver no reino meu Deus isso é muito grande por isso te recomendo tanto o girar nele te vigio te acompanho muitas vezes e faço junto contigo porque não se servem para ti mas devem servir como atos primeiros e como modelos de quem deve viver no meu reino no reino do meu fiat divino então aqui esse exemplar esse início ali que a Luísa viveu e que nós vamos vivendo a sequência daquilo que ela viveu e que ficou depositado na eternidade eu creio que seja isso mas aí eu só queria vai ficar grande o áudio aqui meu Deus que eu lembrei enquanto eu estava lendo esse texto eu me lembrei quando o senhor fala lá do sol fez a comparação analogia do sol que os efeitos o ato o ato em si do sol é um ato único mas os efeitos quando os raios atingem a terra são inúmeros e são reais os efeitos do sol e aí eu lembrei do girassol da planta girassol da flor girassol que é uma plantinha que não é assim tão bela olhando para ela tem muitas muitas outras flores muito mais belíssimas que ela que o girassol mas é uma obra da criação extraordinária quando nós passamos a olhar para ela primeiro que ela busca a vida no sol mesmo e ela vai girando na direção do sol por isso até que ela tem esse nome girassol então a vida dela ela tem ali na luz solar mesmo então ela vai buscando vai girando e quando ela tem enquanto ela está nessa ali na funçãozinha dela de girar buscando a luz solar a beleza que não é tão aparente do girassol em comparação a tantas outras espécies de flores se nós formos olhar como é que é como que é como que se dá ali a composição do girassol é espetacular o que acontece no que está nessa planta o que está contido ali de assinatura de Deus nessa planta então eu não sei se quem vai ouvir esse áudio se ouviu falar sobre a sequência de Fibonacci é uma sequência que foi descoberta embora não tenha sido descoberta por ele mas levou o nome dele mas já se tem registros bem anteriores dele da descoberta ali de um número perfeito do número de ouro que leva o nome de número que é o Fio o Pi e o o girassol é um exemplo tem diversas outras diversas outras coisas na natureza que tem essa assinatura do número do número perfeito e o girassol é o mais assim mais visível que tem isso na disposição ali das das sementes e das pétalas é lindíssimo quando a gente quando a gente entende a disposição das sementes e das pétalas do girassol e essa beleza dele que está ali que tem esse dedo de Deus essa assinatura de Deus ali nela é extraordinário quando a gente passa a entender como é que se dá aquilo ali claro que é quase que incompreensível de entender mas de olhar para essa beleza de perfeição que Deus fez e deixou ali depositado nessa criaturinha girassol nessa obra da criação que é essa planta chamada girassol então nossa quem tiver oportunidade dá uma olhada estuda para ver que belo que é o que Deus fez o que é a potência de Deus nessa 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 situação ali que está exposta no girassol e essa vida que o girassol busca no sol que ele não sai ele busca ali sempre o contato com o sol e é o que nós precisamos fazer cada um de nós se a divina vontade o Senhor faz ali essa analogia que a divina vontade é como o sol claro que o sol é uma criatura mas a gente está só fazendo aqui uma analogia de toda a potência de todos os efeitos que a luz e o calor solar e a luz e o calor solar fazem na terra de toda a vida que produz de todos os efeitos benéficos que produz que são inumeráveis embora é um ato só de iluminar e de aquecer causa ali inúmeros efeitos e a divina vontade tem esse poder de ser um ato único mas de causar inúmeros e intermináveis e incontáveis e incompreensíveis efeitos na criação e entender que a partir olhando para essa criaturinha girassol se nós precisamos nos assemelhar com ele de buscar essa luz de buscar esse calor de buscar esse sol divino de buscar a divina vontade para ter essa beleza que é incompreensível aos olhos humanos amém fiat e até a próxima tchau tchau